O que é que você está fazendo? mais o BLD no varado com o seu. A taps é melhor que Niko. Ele está mal. 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 Agora o Gambier está montado. Oskar é o primeiro homem. Sonny está totalmente blind. Mas de repente ele toma 3. Ele não consegue ver nada, mas ele está fazendo o trabalho. Mas você vê o maior diferença. Eu não digo que eles falam o SK. Não. Mas o que o SK vai lutar e o que eles vão 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 lutar. Mas o que ele vai lutar e o que eles vão lutar e o que eles vão lutar e o que eles vão lutar. O SK. O SK. O SK. O SK. É 6 kills. É uma bonita final. Ele não está pronto para o terceiro. Ele está acabando. Ele está desciando. O SK. Ele não consegue ver ninguém. Não tem ideia de por que ele está escondendo. Convicta pegando um pouco de kills. Isso é muito estranho. Ele deve ter mais flashbang no seu screen. Ele deve ter mais flashbang no seu screen. Não vai ajudar. E o KG. Ele não esconde. Ele não esconde. Ele não esconde. Ele não esconde. Ele está em Rubino. Ele está completamente blindado. Mas então ele está blindado. O que? O que? Ele está ainda alive. Ele está indo para isso. Ele está indo para você. Ele está rompando. Oh meu bem. Eu vi Напosco! Eu veniro de jabido. Eu usei de mira a meia. Ouai que estou pintado tamam bauen. Ele está arredamente principal. Não temamente. Vamos ganhar e스러��. Ficou 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 Ok, sorry Sorry Eu posso ir à lerapeuta Eu posso ir a lerapeuta Vamos a ir a lerapeuta Ficou Oh, I can't what They're gonna push us if we can totally win What Oh, Niko, good read Gives Golden a chance because he didn't double take Wasn't expecting it, the fact that he went down still baits them Because they're gonna think the AWP that far up Is for a reason, out as Guardian Hit that fully blind Well, it starts with a slightly similar Situation where they are three guys stacked inside the 8 site With pistols where they could actually win the round Big Popwatch coming through and trying to take down Nitro But he still lines them up blinded Two headshots And now they're coming across Hiko Throwing fire Oh my god Oh my god Oh my god He just one-bulleted him I don't even see him Surreal can play this position Without having any utility thrown towards them Maybe I can do it And it works out for him Oh my goodness, Muya I'm holding down T's there They know it's gonna come their way What? Full flash Oh, what? One HP 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 So they gotta be a little bit careful next turn what they decide to do There's that Deagle again on Niko This time he's got armor but Taco just not gonna slow down whatsoever Just drops him before it can even be dangerous He's got a flippin' Wichtiger pose But he's missing his equipment to do it And I'll jump and blink Another one One close Boiler Oh, I got a Boiler dead Push with banana I mean Ooh What? I don't know Thank you At least getting even more frags on the board here Double kill for him in the round JW will finally take him down And actually gets another one Taking down Twist That's a frag And now two versus three He knows he's got no time left 5 segundos, he takes it through the smoke, on JDM, the bomb, it's being planted right in front, can they get it in time, they just will, JW picking up a quad kill here, a trap behind this and there's no way that he should be able to get out, can he bring it all the way home, they've got all the grenades, they've got everything they need, JW. Okay, okay Fallen, as you do, as one does. I do that all the time. And then I'll go.